Bem amigos da Diário TV e ele voltou. O futebol voltou nos gramados brasileiros com os campeonatos estaduais e o mais charmoso de todos para a nossa alegria é o campeonato carioca que começa nesse fim de semana com jogos incríveis como Flamengo e Kissamã e tantos outros que vão abrilhantar o seu fim de semana. Sua esposa já vai ficar desesperada porque o futebol vai comandar. E nas esquinas aquele bate-papo, aquela discussão saudável, sempre com muita alegria como é o carioca falando de futebol. E a gente vai sair pelas ruas para saber da expectativa do Teresopolitano para o começo do campeonato carioca. É isso aí, é o Diário Esporte Clube nas ruas. Tony é torcedor do Flamengo doente, quer dizer, saudável, saudável torcedor do Flamengo e a volta do campeonato carioca. Grandes nomes vão jogar pelo Flamengo esse ano ou não, Tony? Grandes eu não acredito não, mas se tornarão grandes durante a conquista do campeonato carioca e o brasileiro, né? Quem é Nixon? Ah, presidente dos Estados Unidos. Quem é Hernandes? Ah, era... Não conheço não. O Flamengo se prepara com um time honesto para o campeonato carioca. O Tony está otimista. Pelo rosto dele dá para ver que ele está otimista. Torcedor legendário do Fluminense em Teresópolis, Jorge Tuit, esperando o Fluminense no campeonato carioca. O Fluminense tomou de 4 a 0 do Aldax lá em São Paulo na preparação. Será que o Fluminense vai pagar mico nesse campeonato carioca, Tuit? Não, ele não tem que mostrar nada agora, né? Tem que mostrar na hora de começar a competição mesmo, de verdade, né? Aí sim, aí ele aparece em grande estilo. Mas não está com medo do Vasco, não? O Vasco vem com o John Clay, a Buda? Não adianta, cara. O Vasco sempre gosta de ficar na segunda. Segunda é o lugar dele. E o Flamengo esse ano? É, Flamengo promete também, né? Mas o Fluminense, com certeza, vai ser o campeão desse ano. Nossa, se é o otimismo do Tricolor, afinal de contas, é atual campeão, né? Tem que aturar. Aí o mecânico Reginaldo com a sua camisa do Botafogo bonita, né? O Botafogo está com as engrenagens prontas para o campeonato carioca, hein? Com certeza. Qual jogador que você acha que vai arrebentar aí? O Botafogo está preparando aí para ser a chave desse campeonato carioca. Rapaz, eu espero a volta desse Dock aí para arrebentar aquele bom de bola. O campeonato carioca é disputado há quase 100 anos e a sua tradição faz dele o mais charmoso do Brasil. Com Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo chegando forte. E os pequenos dando o molho ideal para uma competição que tem alguns dos melhores jogadores do Brasil em atividade. Mas o mais importante de tudo é a brincadeira saudável dos torcedores nas esquinas, sempre de forma pacífica e carregada de bom humor. Vai começar o campeonato carioca e a alegria do brasileiro é o futebol. E nas esquinas o debate aqui um vascaíno e um flamenguista, Rafael e João, dois chatos torcedores carioca. Joãozinho, como está o Vasco com o campeonato carioca? Está tudo. Passamos umas dificuldades aí grandes aí, agora entrou uma grana boa. Vamos ver se o que a gente consegue aí melhorando. Mas a gente confia na base, somos bem melhores do que o... Na base do improviso? Na base do improviso, na base do improviso. Somos bem melhores, cara, do que a região do mal, né? O Flamengo também não pode rir muito, né, irmão? Quem é Nixon? A gente está bem esse ano. Estamos com o Wallace. Bem arrasado. O tricolor está falando com a gente. Na verdade, o Flamengo está preparando um grande time para o campeonato brasileiro. É isso aí. Muitas surpresas vão acontecer nesse campeonato carioca. Será? Aguarde. No fim de semana ligue o seu televisor e assista o campeonato carioca. É a pilha do fim de semana. Claudio Tatu, direto aqui da Calçada da Fama, para a Diário TV.